Tem mulheres que Deus falou, você vai ficar em casa, e elas têm alegria e satisfação nisso. Eu atendi uma cliente que ela veio triste porque todo mundo queria crucificar ela, por quê? Porque ela não queria trabalhar fora, ela não queria trabalhar fora, ela era feliz dentro de casa, cuidando da vida do marido dela, da casa dela, e o marido dela bancava isso, e ela estava feliz com isso, ela não queria ser empresária, empreendedora, e as pessoas crucificavam ela por conta disso. Tem alguma coisa de errado nisso? Não. Não, não tem nada de errado. Se é o propósito dela, deixa ela feliz, gente, deixa a mulher em casa, deixa ela fazer aquilo que Deus chamou ela para exercer, então Deus chamou ela para estar ali coordenando o lar dela, cuidando dos filhos, cuidando da casa, e se esse for o propósito de Deus para a vida dela, está ótimo. Porque se ela for para o mundo empresarial, ela vai se perder, ela vai se perder e ela vai estar fora do propósito de Deus para a vida dela. Por isso que eu falo, entenda o propósito de Deus para a sua vida, porque quando você entende, você vive de acordo com esse propósito, as coisas, elas fluam, fluem melhor. Por quê? Porque você vive de acordo com o direcionamento do Espírito Santo. Por exemplo, eu estava no hospital, Deus me tirou do hospital, Deus falou, eu quero que você viva ministrando a palavra, eu quero você cuidando das minhas filhas, eu quero que você mude totalmente, e realmente eu mudei total a área da minha atuação. Hoje eu ministro, eu prego a palavra do Senhor, hoje eu prego a palavra, eu estou ali orando, fazendo um processo de libertação, cuidando de vidas, e naquilo que eu faço, eu tenho alegria, satisfação, eu sinto a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo, porque eu estou posicionada em Deus, vivendo o meu propósito, entende? Claro que se você for olhar para o mundo e comparar a sua vida com o mundo, está errado. Nós não podemos comparar a nossa vida com o mundo, porque o mundo caminha com uma pauta, nós caminhamos com a palavra. Nossa vida, nós temos que ser comparado com a Bíblia, com a palavra. Será que eu estou de acordo com as mulheres da palavra do Senhor? A Bíblia fala lá em Provérbios, a mulher sabe, edifica a sua casa, toda com a sua própria mão, ela destrói. Provérbios 31, vem lá falando as características da mulher virtuosa. Então, a minha vida é pautada com a Bíblia. Se eu olhar para o mundo, está errado. Não é esse posicionamento que Deus espera de nós. Amém. Você é uma pessoa muito alegre, muito extrovertida, né? Quais as ferramentas que você utiliza para se manter focada nos seus objetivos, naquilo que você quer, e não desanimar, você continuar firme, assim, o que você faz? Olha, eu falo que eu brigo comigo mesma, porque eu tomei uma decisão. Eu decidi dar certo em Deus. Eu decidi seguir o propósito de Deus para a minha vida. E eu decidi, e eu falo assim, ó, eu oro isso, tá? Ó, fica a dica aí para essa oração. Eu oro assim, eu falo, Deus, por favor, não deixa eu atrapalhar os seus projetos para a minha vida. Eu falo isso para Deus. Deus, não deixa eu atrapalhar os seus propósitos para a minha vida, não deixa. Por quê? Porque às vezes eu posso atrapalhar o plano de Deus. Eu falo, Senhor, não deixa, porque eu sei que o teu plano é perfeito, o teu plano é bom, é agradável, é perfeito, e eu não quero estragar. Não estraga os planos de Deus. Não deixa eu estragar os seus planos, Senhor. Então, se eu estiver saindo um milímetro que seja, o seu pólio me dá um tapão. Para eu voltar para a linha de novo. Volta, Diana, siga reto. Entende? Então, eu não, eu falo para o Senhor, não deixa. Não me permite. Eu falo assim, que tem muitas pessoas que Deus dá corda bem longa, né? Deixa a corda, vai dando corda. Vai fazendo. Eu falo, Senhor, não me dê corda. Não me dê corda, Senhor. Não deixa eu ir longe. Não me deixa ir para longe. Me deixa bem pertinho. Não me dê corda. Então, eu falo isso para Deus. Não me dê corda. Me deixa pertinho. Me deixa viver os teus propósitos. Então, assim, quando o Senhor... Eu procuro obedecer o quanto antes. Tudo que Deus fala para mim, eu procuro obedecer o quanto antes. Por exemplo, eu tenho um clube. Eu tenho um clube de leitura da Bíblia. E os dois primeiros clubes, eu fiz oito horas da manhã. O primeiro eu fiz pago. Porque eu falei, ah, eu vou estar ali, eu vou fazer pago, Senhor. Vai ser X valor para quem quiser ler a Bíblia comigo. E aí, eu soltei lá. Não veio, gente, ler a Bíblia? Veio por quê? Por que eu criei essa estratégia? A primeira vez que eu tentei ler a Bíblia... Menino, como foi difícil. Gente, não é fácil ler a Bíblia não, viu? Olha, meu Deus. Se é a primeira vez que eu tentei ler a Bíblia, eu demorei um século para voltar. E eu só voltei a ler a Bíblia porque eu larguei Jeremias lá no poço. Ó, coitado. Ficou lá no poço mais tempo que devia. Não, ele fale. Sabe por que eu voltei a ler a Bíblia depois? Porque eu sonhei, minha filha. Deus lhe deu um sonho. Que o arrebatamento da igreja acontecia. E depois, eu não sabia o que fazer. Porque eu não tinha lido Apocalipse. No sonho, eu falava assim, ó. Ah, meu Deus. Jesus voltou, eu fiquei. Eu não sei o que fazer porque eu não li Apocalipse ainda. Olha, olha só. Aí, quando eu acordei, eu falei, gente, eu tenho que terminar de ler a Bíblia. Rapidinho, eu peguei Jeremias de novo lá no poço. Vem cá, eu vou tirar você daí, meu filho. E aí, eu comecei a ler de novo. Mas eu tinha muita dificuldade de focar na Bíblia. Porque você começa a ler a Bíblia e aí o passarinho passa ali. Eu tenho muita agitação. Então, eu não conseguia focar. Se distrai. Sabe o que eu fiz? Eu usei todos os sentidos para ler a Bíblia. Eu não sei se eu contei isso da outra vez. Mas, ó. Estratégia do céu, hein? Fone de ouvido. Cid Moreira lendo a Bíblia para você. Fone de ouvido Cid Moreira. Gritando na sua orelha. E lendo lá. Ó. Audição. Tato. Segurando a Bíblia. Hum. Falar para o paladar, né? Falando, eu lendo. Cid Moreira na minha orelha. A visão na Bíblia. A boca falando. E o tato segurando. Todos os sentidos. Tá? E aí, se eu quisesse dormir, eu li em pé. Falei, eu quero ver. Eu dormi e lendo a Bíblia em pé. Quero ver. Só se eu cair de cara no chão. Meu Deus. É. Meu marido tá aqui que é a prova do que eu tô dizendo. Por quê? Não é fácil. Olha, eu falo pra você. Quando você começa a querer ler a Bíblia, minha filha. O céu. Tudo conspira pra não ler. Tudo. Olha, eu comecei a ler a Bíblia com meu marido. Gente, parecia que o sono. A gente pegava o sono com a mão e olhava pra ele. Ó, sono. Porque o tempo parecia que estava em câmera lenta. Meu marido tá aqui. E assim, pra gente não dormir, ele lia um capítulo e eu outro. Quando ele tava lendo, parecia que eu tava... E eu falei, gente, a gente tem que ler a Bíblia em pé. E aí ele lia, eu lia e ficava essa luta. Eu falei, Misael, você tá sentindo o que eu tô sentindo? Porque parecia que o tempo tava em câmera lenta, assim, ó. Parecia que tinha mudado a atmosfera da sala. Por conta que nós estávamos tentando ler a Bíblia junto. Eu falei, tá arrependido, nome de Jesus. Eu já começo a expulsar. Sai daqui, satanás. Nome de Jesus. Todo impedimento cai por terra. Eu vou ler a Bíblia em pé e a gente vai terminar de ler isso aqui. Nome de Jesus. E assim, você tem que decidir. É uma decisão. E eu decidi terminar de ler a leitura. Então, foi desse jeito que eu terminei, meu irmão. Na força do ódio. Na força da determinação. Eu falei, vou ler, vou ler. E aí eu vi o quanto que era difícil. Aí eu falei, eu vou ajudar as mulheres. Porque quantas pararam na jornada? Eu falei assim, então, vamos ler a Bíblia juntas. Porque assim, a gente se ajuda, entende? E aí eu chamei elas, montei. Eu achei que não ia vir quase ninguém. Mas não é que deu certo. Veio, as meninas fizeram a inscrição e entraram. Não, assim, ó. Eu falo que Deus vai me testando até o último. No dia que eu encerra... Que era o dia de encerrar as inscrições. Aí eu falava no Instagram assim, Meninas, olha que já está encerrando, hein? As inscrições. Já ninguém inscrito, tá? Ai, meu Deus do céu. As inscrições estão encerrando, hein? Vou fechar. Do olho em uma. Eu acho que eu tenho que... Eu tenho que rir mais chique. Eu não sei o que é rir chique. Olha só. Aí eu falava assim, ó. Vai encerrar, hein? E aqui eu falando com a minha irmã. Ai, ninguém entrou, João. Ninguém quer ler a Bíblia comigo. Ai, eu acho que não era de Deus. Olha a minha cabeça. Eu acho que esse negócio de ler a Bíblia não era de Deus, não. Porque ninguém veio. Ninguém. Aí, minha filha, quando deu quase... Faltando cinco pra meia-noite, que era meia-noite que ia encerrar a inscrição. Faltando pouco pra acabar, aí caiu um pix na minha conta. Pá! A primeira mulher que entrou no grupo. Falei, já tem um clube. Eu, a minha irmã, que era obrigada. E essa menina que entrou. Já tem três, não dá não? Já dá pra falar. Já tem um clube da Bíblia. Aí, me animei. Porque minha filha, uma pessoa com vontade me dá uma energia de querer fazer mais. Então, eu falei, pronto, Joana. Agora já tem um clube, porque tem nós três. Vamos começar. Então, eu determinei uma data. Eu acho que essa menina meio que abriu o leque. Porque depois dela, eu comecei a receber um monte de mensagem de pessoas falando, ainda dá tempo de entrar. Eu falei, claro que ainda tem vaga. Ainda tem vaga pro clube da Bíblia. Começou a entrar. E aí, nós lemos a primeira vez, nós lemos a Bíblia em seis meses. Foi a jornada de seis meses. Em seis meses, nós terminamos a leitura da Bíblia. Extraordinário. Aí, eu falei, foi bom demais. E o povo não queria ir embora, não. Eu falei, pronto, vamos fazer a segunda do clube. No outro semestre, mais seis meses. E aí, nós lemos de novo a Bíblia. Duas vezes no mesmo ano. E aí, foi começando a vir muita gente pra participar do clube da Bíblia. Que legal. Aí, no terceiro ano, Deus me pediu. Deus falou assim, o terceiro ano, eu quero que você faça de graça. Pra quem quiser. Aí, eu falei, sim. Amém, Senhor. E o Deus falou assim pra mim, você vai fazer cinco e meia da manhã. Cinco e meia da manhã. Eu falei, Deus não vai vir ninguém. Eu falei, cinco e meia da manhã, mas por que, Senhor? E aí, o Senhor falou pra mim, porque vai atingir aquelas que trabalham e que não conseguem ler por conta da correria do dia a dia. Então, você vai abrir o clube cinco e meia da manhã. E não é que tinha gente, menino. Tinha gente. Verdade. Começou a vir um monte de mulheres querendo ler a Bíblia. O clube da Bíblia, hoje, tem mais cem pessoas no clube da Bíblia. Que legal. É. E elas começaram a entrar no grupo, começaram a entrar no grupo, começaram a entrar no grupo. E aí, eu falei, vamos ler a Bíblia. E aí, Deus vai dando estratégia, né? Porque aí, entramos, começamos a ler. E aí, eu li, as outras meninas também liam. Porque, assim, eu não leio sozinha. Então, eu abro oportunidade. Quem gosta de se destacar na leitura, começa a ler também. E tem o mistério de Deus, porque Deus já tem curado. Ó, o clube é pra ler a Bíblia. Deus cura, renova, restaura, batiza, transforma. Glória a Deus. Liberta. Glória a Deus. Porque, olha só, uma das primeiras meninas que entraram, ela entrou, o nome dela é Andréia, Andréia, um beijo, foi uma das que entraram no primeiro clube. A Andréia, ela entrou e ela falou assim, eu entrei porque eu estava depressiva, querendo desistir da minha vida, sem propósito, crente, tá? Mas estava triste. Eu tenho testemunho dela lá no meu canal do YouTube. E ela contava que ela estava muito triste, não tinha testes da depressiva, não queria mais ir pra igreja, sabe assim? Em casa, isolada. E aí, o marido dela, ela falou assim, olha amor, tem um clube aqui. Ela foi uma das que entraram no último momento também, no segundo clube. E aí, ela entrou, e aí ela começou a querer ler mais. Ela, eu posso ler hoje? Eu falei, pode, pode. Comecei a colocar pra ler. E Deus me deu uma rouquidão, menina, eu fiquei rouco uma semana. Quem leu a Bíblia nessa semana? A Andréia. Ela começou a ler a Bíblia, ó. Lê, 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 lê. A leitura da palavra de Deus curou a Andréia, minha filha. Andréia foi curada, foi liberta, Andréia começava a profetizar no clube, Andréia foi renovada espiritualmente. Glória a Deus, gente. Eu falei, meu Deus. E ela falou, eu só queria ler. Não tem como você ler, não ser transformado. Glória! Glória a Deus. Aleluia! A palavra... Olha, o Samuel Ferreira, ele trouxe. Na convenção, ele falou assim, ó. A palavra ainda cura, ainda restaura, ainda liberta, ainda transforma. Eu quero ministros que preguem a Bíblia. A palavra pura e genuína. Ó, meu irmão. Tem coisa melhor do que a palavra de Deus? Não. E olha, não tinha coro de lá não, viu? Nada. Psicanálise, nem um pingo. Era leitura da palavra de Deus. A Bíblia, ela... Ela é tudo. Tudo tá na Bíblia, é fonte. Eu falo assim, a palavra do Senhor, ela é fonte. É fonte de todo saber. É fonte de cura, é fonte de salvação, é fonte de libertação, é fonte de restauração. Diana, eu preciso de algo, me indica um livro. Sim, a Bíblia. É o livro mais completo que existe, que nunca pede atualização. Não descarrega. É bom. Sim, verdade, é verdade. Atualização sempre tá em dia. Sempre tá em dia. Bíblia é atual, né? Essa tática que você usa de se manter na presença de Deus ali, lendo, na leitura, é uma ferramenta muito interessante, né? Hoje em dia tem aplicativos, hoje em dia é uma tática legal você também chamar alguém pra fazer leitura com você, junto com você. Porque se for depender da gente, às vezes é muito difícil da gente sozinho, né? Essa tática de ter alguém pra ajudar é muito legal, eu gostei bastante. Sim. O próprio marido junto com a esposa, esposo, né? Sim. Estar nesse propósito. É maravilhoso e também assim, né? Eu tinha muita dificuldade de acordar cedo. Muito. E aí quando eu saí do hospital, eu falei assim, eu acordava cedo e eu fui pro plantão. Falei, eu vou dormir até meio dia. Aí Deus mandou eu ler a Bíblia 8 horas da manhã. E assim, claro que não dá pra dormir até meio dia você tendo dois filhos que vai pra escola cedo, né? Mas o senhor mandou eu começar a ler a Bíblia cedo. E aí lê a Bíblia 5 e meia da manhã, quem começa o dia lendo a Bíblia tem o dia inteiro transformado. Porque eu já senti a presença de Deus lendo a Bíblia logo cedo de manhã. Você já chora ali, você já quebranta. Tem pessoas que é contra a leitura assim, né? Tipo, não é uma competição. Eu falo assim, que a primeira leitura você tem que ler. Ler pra dizer eu li. Entende? Foi, ó... Quem me motivou a ler foi o professor Luciano. Evangelista Luciano, muito obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Ele era o superintendente da escola dominical. E ele via que eu já dava aula, que eu já pregava, você tava ali. Mas eu nunca tinha lido a Bíblia. Inteira não. De capa a capa não. Ele falou assim, experimenta ler a Bíblia. Uma vez. Leia ela. Só lê. Aí eu falei, não, mas não dá pra entender. Ele falou, não precisa entender nada. Só lê. Lê de capa a capa. Lê. Se você não entender uma história, não fica voltando. Lê, continua lendo. Porque você vai ver que as histórias se repetem. E hoje em dia, as versões mais novas estão tão fáceis de você entender, né? Eu gosto das versões antigas ainda. Você gosta das antigas? Eu gosto daquela Almeida, sabe? Sim. Tem uma versão que saiu agora, muito boa. A N.A. Nova Almeida atualizada. Que estão falando muito bem dessa Bíblia. Eu comprei uma. É, né? Nossa, uma Bíblia excelente. Excelente, excelente. Pra você entender a linguagem. Sim. E compreender o que tá sendo dito. Porque se você não tiver compreensão, não adianta, né? Sim, sim. Mas leia. Só lê. Experimenta começar a ler. Pra você dizer, eu já li a Bíblia uma vez. É que nem o professor da faculdade, né? Ele falou assim, não é uma competição a leitura da Bíblia. Mas você vai ler, ganhou a competição e aí vai ter que começar de novo. E a leitura é importante você antes fazer uma oração, né? Sim, a gente ora. Uma oração pra Deus trazer o entendimento. Porque não basta só ler aquela palavra, ela tem que trazer iluminação daquela mensagem. pro teu coração, né? Sim. Muito legal, bacana. Sim, eu falo que eu gosto muito da Bíblia. Eu sou um amante da palavra do Senhor. Eu falo que eu não presto pra ser outra coisa. Deus me fez pra ser crente, 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 palavra, palavra. Eu não presto pra outra coisa. Deus me fez pra ter isso. Legenda Adriana Zanotto